A Embaixada do Brasil na Palestina recomendou que os brasileiros em Gaza estoquem comida e água. O embaixador brasileiro Alessandro Candés afirmou que as condições em Gaza devem se agravar ainda mais. Há mais de 15 dias, brasileiros, estrangeiros e palestinos aguardam a abertura da fronteira entre o sul de Gaza e o Egito, deserto de Sinai, que ainda está sem previsão. Então, aproximadamente 30 brasileiros foram colocados em residências temporárias pela Embaixada no sul de Gaza, enquanto aguardam a esperada abertura. Vamos começar aqui o nosso debate, vamos começar aqui, senhores, com o nosso Robson Farinazo. Ao que tudo indica, Israel não vai permitir mesmo essa abertura de fronteira ou você acha que vai ter uma abertura? Porque o fechamento e o agravamento das condições permite que surja uma pressão sobre o Hamas que possa facilitar a libertação de reféns. E, ao mesmo tempo, impede a saída de terroristas camuflados com a população. No entanto, isso também cria um acirramento com os países árabes que mantêm boas relações e isso distancia também Israel da opinião pública mundial. O que você está achando da estratégia do fechamento da fronteira? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, gente, ali é uma situação bastante complexa, né? Porque a gente tem que olhar primeiro o que está acontecendo em Israel. Os Estados Unidos fazem uma certa pressão para o Netanyahu, tá? Para dar uma segurada nas operações militares. E, ao mesmo tempo, que o Netanyahu recebe uma pressão interna para que essas operações militares saiam. O problema do pessoal sair de Gaza. Qual é o problema, né? A preocupação que muitos países árabes têm, diga-se Egito, o principal deles, é que se saírem não vão voltar. Eles têm o medo, têm receio de uma nova NACBA e de uma ocupação de Israel, de toda a faixa de Gaza. Uma ocupação permanente com assentamentos, né? Etc. Então, é uma situação, assim, muito delicada, muito complicada. Eu acredito que estejam havendo grandes negociações nos bastidores aí, no sentido de minimizar, de diminuir a crise. Mas, o que acontece? Ontem, por exemplo, aconteceu um combate em Gaza que envolveram militares americanos. Militares americanos já se infiltraram em Gaza, equipes de forças especiais. Parece que não se saíram bem ali, né? Então, a tendência do conflito é se agravar. O pior cenário para Israel é um combate dentro de Gaza com a população civil ali. Porque haveram milhares de mortos aí, já tem, já tem alguns, mais de 5 mil mortos aí. E, com certeza, a opinião pública internacional vai ficar bastante em cima de Israel. É uma situação muito difícil. Meu querido professor Cristiano Villela. Olha, em 1975, os palestinos começaram a migrar para o Líbano, refugiados, em razão da guerra, dos efeitos ainda da guerra do Yom Kippur, que durou de outubro de 73 até 18 de janeiro de 74, foi o seu mostágio final. E ali começou uma guerra civil no Líbano que perdurou até 1990, com trágicas consequências para todos. Os países árabes têm receio de receber os refugiados palestinos. Ao mesmo tempo, Israel não permite a entrada de ajuda humanitária. Que situação complicada, a que ponto isso pode chegar, meu querido Cristiano Villela? Olha, Capês, boa tarde a você, boa tarde aos amigos aqui da mesa e todos que estão acompanhando o Linha de Frente. É uma situação bastante complexa porque, muito embora seja natural e todos nós queiramos que exista um número menor de vítimas e que, eventualmente, crianças, mulheres, famílias, os civis de uma forma geral possam sair da zona de combate para se proteger, por outro lado, a gente tem que reconhecer que existe uma dificuldade em se permitir que determinados grupos adentrem o diretório até com o intuito de que, justamente na linha do que você falou, você não exporte o conflito para outros territórios, você não exporte eventuais elementos terroristas, células terroristas para outros lugares. Então, a gente também tem que entender que cada estado, cada país tem a preocupação em defender o seu povo, em defender os seus interesses. Não dá para se chegar com esse discurso fácil de dizer olha, tem que fazer a paz, tem que deixar entrar no território, tem que isso, tem que aquilo, porque depois que você tem uma organização terrorista como essa infiltrada no seu território, as consequências são muito mais gravosas. Meu querido Nelson Kobayashi, todo mundo fala que a guerra é contra o grupo terrorista Hamas. E, aliás, eu recebi algumas imagens aqui, não tem a menor condição de serem exibidas na televisão, são imagens chocantes, até para quem está acostumado a trabalhar no cenário de violência e segurança pública. Mas eu pergunto para você, Nossinho, adianta falar que a guerra é contra esses terroristas e não contra os palestinos, mas, ao mesmo tempo, penalizar a população palestina com a falta de ajuda humanitária? Olha, Capês, primeiro, boa tarde a você, a todos os colegas aqui da mesa, toda a audiência do Linha de Frente, aqui da Jovem Pan. Essa é uma questão que tem sido o objeto de muita discórdia. A gente viu, por exemplo, ontem no Conselho de Segurança da ONU, a manifestação polêmica e que gerou repercussões do secretário Guterres, que foi, inclusive, um objeto de uma retorção imediata, de uma reação de Israel já pedindo a sua demissão, a sua saída da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, justamente com base nessa preocupação com a vida dos civis e com a dignidade, com a situação dos civis na faixa de Gaza do povo palestino. Mas aí é importante a gente fazer um destaque sobre o contexto geral. A gente está falando sobre um grupo terrorista. É diferente de um Estado constituído que respeita as regras e que tem minimamente alguns critérios a serem seguidos. Nós estamos falando de um grupo terrorista que, primeiro, ele não tem um quartel-general separado do ambiente civil. Nós estamos falando de um grupo terrorista que não tem uma farda ostensiva que se coloca na condição de combatente se diferenciando de civil. Ali na faixa de Gaza é todo mundo meio junto e misturado, o que dificulta muito a vida ali de Israel na sua reação. Então é inevitável, praticamente, que não haja uma perda de civis inocentes. é o que se chama de efeito colateral. É claro que todas as mortes de inocentes são lamentadas, deveriam, claro, não existir. Mas em uma situação em que nós estamos falando da possibilidade de extinção de um Estado, que é o que pretende o Hamas, aliás, desde a sua criação, seu próprio estatuto, a reação, infelizmente, vai ter esse cenário de efeitos colaterais. Por isso é que a estratégia de Israel envolve tantas variáveis, né? Não só a questão geopolítica, o relacionamento com todos os demais países, não só a relação com o próprio Hamas, mas também a relação com outros grupos que agora estão se unindo. Hoje nós tivemos uma reunião do grupo do Hamas com o Hezbollah e também com a Jihad Islâmica. Ou seja, a gente viu ontem o próprio presidente francês falando que é necessário uma coalizão contra o Hamas e, aparentemente, hoje já há uma coalizão de resposta também. Ou seja, a gente tem visto esse conflito se escalando justamente com essa polêmica, a questão justamente da situação dos civis. E aí, se é para se preocupar com os civis, vamos nos lembrar, talvez Israel não tenha feito a sua incursão terrestre ainda justamente se preocupando com os civis. Quais civis? Aqueles que até hoje estão na condição de reféns nas mãos dos terroristas do Hamas e sabe-se lá em que condições de dignidade, até, inclusive, com a possibilidade de estarem sendo torturados. Olha, atenção, pessoal. Aqui o nosso comandante, Robson Farinazo, que é um especialista em estratégia militar e, obviamente, recebe informações, é um estudioso do tema e também do Oriente Médio, passa aqui para nós uma informação importante. Viu, Diego Tavares? É o que está aguardando a incursão terrestre de Israel. Além, é claro, das baixas entre civis palestinos, dos efeitos colaterais, aguardam Israel dentro de túneis, escombros, esconderijos, com bombas já colocadas, minas terrestres, o Hamas e os seguintes grupos terroristas ligados ao Hamas. Informação do comandante Robson Farinazo. Obrigadas, Abdullah Azam, Obrigada, Abu Al-Mustafa, Obrigadas, Al-Nasser Salah Haldin, Comitê de Resistência Popular, Frente Democrática de Libertação da Palestina, Revolta da Fatah, não é o Fatah, é Revolta da Fatah, Jalialat, Cova dos Leões, Brigadas ao Guts, Frente da Galileia, Movimento dos Pacientes, Filhos de Zohari, Grupos Tianzen, Exército Islâmico do Bairro de Zabra, Exército de Umarra, Exército Monoteísta de Jihad. Há ainda outros grupos, que são grupos, segundo a informação trazida pelo comandante Robson Farinazo, grupos de bairros menores, todos esses grupos que têm uma certa relevância e têm uma mobilidade também. Então, perguntas, que situação complicada se vi sofrendo? Brasileiros ali, 30 brasileiros, sem acesso à comida, à água, à eletricidade, e ao mesmo tempo não podendo sair? E se Israel também aguardando para entrar? Enquanto não entra, a situação vai se agravando. Eu queria ouvir você e depois o comandante Robson para comentar essa informação que ele mesmo nos passou. Diego Tavares. Acho que como ficou claro, professor, não existe resposta fácil para o grave problema que nós estamos enfrentando do ponto de vista mundial lá no Oriente Médio. Primeiramente, uma boa tarde, professor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e boa tarde à nossa audiência aqui da Jovem Pan. Eu gosto sempre de lembrar, professor, que, como, novamente, não é uma resposta fácil, mas colocar algumas premissas no debate para tentar orientar a melhor resposta possível. Nós temos o Estado de Israel que foi vítima de um ataque terrorista, desumano, brutal, e que vitimou muitas pessoas do seu povo. Eu vi até uma declaração há algum tempo de um soldado israelense em prantos dizendo que não existe cidadão israelense que não perdeu um familiar, que não perdeu um amigo, que não tenha perdido um ente querido, uma pessoa querida nesse incidente. E nós temos também a premissa de que o exército que está conduzindo a incursão é simplesmente uma das forças militares mais organizadas do mundo, que mais se valem da tecnologia, que mais se valem da inteligência. Então, como o Koba destacou aqui, se essa incursão não foi feita até o presente momento, em que pese as promessas do Estado de Israel de que ela já deveria ter ocorrido, é justamente com a preocupação dos efeitos colaterais, da perda da vida de civis. Então, eu acho que, nesse momento, nós precisamos dar um pouco de credibilidade para o exército israelense, para o governo israelense, que está conduzindo a situação de uma forma muito razoável, considerando tudo o que aconteceu. O professor Capês falou de imagens aqui que ele recebeu. Eu também tive vista aqui, antes do programa, como ele disse, nós não podemos passar essas imagens, mas é algo desumano, é algo catastrófico. Não tem como a gente medir o grau de sofrimento desse povo. E, pior ainda, nós, tão longe desse local onde tudo isso está ocorrendo, não temos condição de fazer um julgamento assertivo sobre o que deve e o que não deve ser feito. É, de fato, uma crise humanitária, uma situação complicadíssima. Todos nós, evidentemente, esperamos o fim dessa guerra, mas, ao que parece, está muito longe desse conflito terminar. Comandante Robson Farinazo, a gente sabe que a faixa de Gaza pode ser o Vietnã do terceiro milênio, porque há inúmeros grupos terroristas se armando e quanto mais demora essa incursão, mais eles se organizam e, em contrapartida, a Força Aérea Israelense consegue destruir mais túneis. Eu quero...